É melhor ser alegre que ser triste Alegria é melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza É preciso um bocado de tristeza Se não se faz um samba, não Fazer samba não é contar piada E quem faz samba assim não é de nada O bom samba é uma forma de oração É preciso um bocado de tristeza Alegria é minha, minha mão O open up a beer And you say get over here And play a videogame A man's favorite sundress Watching me get undressed Take a party downtown Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri